Música 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 BfS, bagaço da luz e o luz, hein? O furo da luz tem cabeça Ah, delícia! Ô, furo da luz! Ei! Ô, bagaço, tá me assustando, pô! Tá comendo chocolate por quê? Porque é saudável! Não, me dá isso! Esse chocolate tem veneno, você pode explodir a sua cabeça É isso, é legal! Não! Ô, baguela, me desculpa, brigante da... Ô, sua luz, que bó que é? Aaaaaaah! Que raro, que raro, que raro! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Fiiiim!